Olá, tudo bem? Eu vi você vindo devagarzinho, tá procurando uma vaga pra parar É, aqui é um pouquinho difícil, né? Então, sabe o que é? É que o senhor já tô carente E, na verdade, eu queria ir num hotel, assim, sabe? Tô com uma vontade num hotel Mas você não me levaria, não? Leva! Agora! Pode ser agora? Pode, pode Peraí, peraí Amor! Ô, você tá louca? Opa! Amor, o que? Sai fora! Ele vai levar a gente, não é um caramba! Sai fora, não é o que? Você tá tirando? Eu e você! Eu e você? Não, sai fora! Que que é isso? Cara, tem que ser mais criativo, cara! Ô, nossa, moço! Que horror! Você falou que ia levar eu, agora vem com esse capo! Eu tenho que ajudar o próximo, amigão! Nem te conheço! Tá louca! Valeu, hein, obrigado! Você falou que ia levar, depois vem com a história, eu não entendi nada! Olá! Tudo bem? Prazer, Priscila! O Wesley, tudo bom? O Wesley, o Wesley tá com pressa? Não, não! O que você precisa? Mãe, você tá um carente hoje! Eu quero! Sabe como que é mulher carente, né? Eu sei! E assim, eu... Eu posso te ajudar? Eu queria ir num motel! Tô louca de vontade, num motel! Tô falando sério? Tô? Você me leva? É mesmo? Ah, eu não acredito! Amor! Arrumei uma carona! Vamos! Ai, que beleza! Ô, parceiro! Vamos lá! Vamos lá! Não, você vai na cama pra gente aí? Não, você... Ela não é pra você! Não, comigo não! Tá ligado? Ele falou que ia levar a gente, amor! Vamos! Que isso, moço! Ajudaram o próximo! Não, moço, você falou que ia levar a gente! Agora você... Não, moço! Pera aí, moço! Pera aí, pera aí! Pera aí, pera aí! Poxa! Vai deixar eu com vontade! Olá! Pera aí, pera aí! Tudo bem? Desculpa te atrapalhar, era muito importante? Não, era um amigo meu que eu ia ser na estação agora. Ah, ele já tá vindo? Sim, já. Ah, mas é tão rápido que eu ia te falar. Sabe o que que é? Coloca pra ir num motel. Sério? Sério! Faz tempo que eu não vou, sabe? Nossa! Eu tô numa carência que você não tem noção. Você não me levaria? Entrei? É? Tá, obrigada, viu? Amor! Arrumei uma carona. Conseguiu um? Arrumei uma carona pra gente. O que é isso aqui? Não, 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 não. É ali na frente, ó. Vou chamar a turista. Que isso? O que é isso? Pera aí, pera aí, mano! Mas você achou que ia se dar bem e pegar minha mulher? Agora você vai levar a gente no motel. Mas você tá bravo por quê, meu? Ó, que ignorância. Você falou que ia levar eu, agora você tá... Você nunca ouviu falar em ajudar o próximo? Olha aí, cara. Cara, me ajuda, cara. Olha aqui, cara. Poxa, moço. Fala, João Kleber! Oi, João, tudo bem? João, cor do mar não tá pra peixe? Tá pra confusão. Roda aí que você vai ver, moleque doido. Você é terrível, né? Bora, moçã, que hoje o chicote vai estralar. Ó, moleque! Ô, louco! Que peixão! Nossa, isso lá em casa vai ser uma delícia, hein? Amor! Louca por quê, querida? Porque esse é... Você tá louca? Eu tô falando peixe aqui, menina. É esse aqui, ó! Você tá falando de besteira? Meu marido... É esse aqui, ó! Ai, amor, que peixão! Ai, que peixão! Gostoso! Ai, meu Deus, imagina lá em casa. Ó, ó! O que você tá falando? Tô falando o quê? Eu tô falando... Licença! A licença! Que delícia, amor! Que coisa? Não, gente, o quê, menina? O que você tá reclamando aí? Aqui, ó! Olha, querida, eu sou namorada, mas até que eu pegava. Aqui, ó! Deixa esse aqui, gente!